Otávio Brasil Otávio Brasil Otávio Brasil Otávio Brasil Otávio Brasil Otávio Brasil E a noite não tem problema, vamos lá Ai, 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 balance o bobinho pra frente e pra trás Yo, 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 enfina a bundinha e balança depois Ai, 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 balance o bobinho pra frente e pra trás Yo, 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 enfina a bundinha, desce Desce, 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 desce Com 10 f chuy 18f, 13f, 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 13f Eu quero ver só você seu flattery Ihan Risal Ihan Risal E quebra, quebra, quebra Sobe que sobe, mexe que mexe Sobe que sobe, mexe que mexe Oh, vem o mar Oh, vem o mar Quebra que quebra, quebra e suave e suave, mexe, 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 mexe. Você tá ligado? Márcio Dino, quebra! Quebra, Quebra Dino, quebra, Quebra Dino, quebra!